Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Pois a gente veio falar com vocês sobre a origem dos rumores de que a Dispatch vai revelar um casal LGBT. Todo mundo sabe, tá falando disso há um tempão, inclusive a gente fez um vídeo sobre a Rosé e a Suzy e um suposto chip aí que a galera tava levantando a possibilidade de existir. E isso tudo também tá ganhando muita atração porque já não é de hoje que a gente sabe que a Dispatch revelou que teria em suas mãos um possível casal LGBT de duas pessoas e tudo mais. E a gente vai falar pra vocês de onde que surgiram esses rumores, de onde que surgiram essa ideia que a galera tem de que a qualquer momento uma bomba pode estourar e um casal LGBT pode vir a ser revelado. Tudo começou em 2016, quando a Dispatch revelou que tinha conhecimento de um casal LGBT do mesmo grupo e um grupo que estaria muito bombado naquele ano. Ou seja, um grupo que estourou, teve seu estouro em 2016. Ao longo também do que a Dispatch disse, eles falaram que se tratava também de dois membros do mesmo sexo, claro, com a diferença de dois anos um pro outro, ou seja, se tratava de alguém que tinha dois anos de diferença um do outro. Então... Começou a lançar essas pistas, né, mesmo grupo, é um grupo que tá... Bom bom em 2016. Bom bom em 2016. Tem dois anos de diferença de idade um pro outro. O casal, né? O casal. E aí com todo mundo já começou a questionar quem que seria. Todo mundo tem seu próprio chip, todo mundo tem suas apostas e a galera já começou aí a loucura. Foi um ano de frisson ali no país Twitter. Exatamente, até porque a gente sabe que casal LGBT na Coreia não é muito bem visto. Casais no K-pop já não são bem vistos. Agora, um casal LGBT basicamente seria... É suicídio de carreira. Exatamente, porque é totalmente, tipo assim, fora de todos os padrões que a Coreia prega, basicamente. E todo mundo queria saber qual casal era esse, então todo mundo começou a criar muitas teorias. Mas a revelação nunca veio. A Dispatch, inclusive, fez um post falando que tinha feito um contrato com a empresa desse grupo e que ela não poderia revelar nenhuma informação. Na Coreia, geralmente, os contratos eles vão de 4 a 7 anos. A Dispatch tá revelando uma série de coisas nesses últimos anos, o que leva todo mundo a crer que talvez esse contrato de sigilo, porque ela tá mexendo com empresas que ela nem mexia antigamente, esteja no final e esteja acabando. Ou seja, a galera tá pensando, bom, se em 2016 ela tinha um contrato de sigilo aí de non-disclosure, né, sobre essa fofoca mirabolante com alguma empresa e agora ela tá literalmente encostando em qualquer empresa, talvez, os 4 anos se passaram, é 2020, então talvez a bomba esteja aí pra explorar a qualquer momento. É o que a galera tá conjecturando aí pelos indícios que a própria Dispatch tá dando de realmente colocar a boca no trombone e falar de todo mundo. Todo mundo, todo grupo, toda empresa, Dispatch tá falando de todo mundo nesse ano. Não tem ninguém que tá saindo ileso. mesmo, e antes a gente sabia que tinha os favoritinhos ali da Dispatch. Muita gente acha também que esse assunto veio à tona novamente, que tudo isso tá acontecendo porque a Dispatch quer mídia, né, a gente sabe que a Dispatch, ela vive de carnista de idol, ela vive correndo atrás dos podres de todo mundo pra poder lançar e fazer seu nome por causa disso. Somos fãs internacionais, então a gente não tem tanto acesso igual os fandoms de K-pop da Coreia, né, gente? A gente não tem handshake, a gente não tem fansign, a gente não tem tantas coisas igual a galera lá tem evento, família, o tempo todo. Então eles são muito alimentados, então pra gente, a gente é muito alimentado dos comebacks, das vendas que a gente tem online ali aqui, algum show que acontece e querendo não das fofocas que acontecem. Então a gente pensa que a Dispatch é uma coisa muito maior do que ela verdadeiramente é, porque no ocidente ela faz um barulho muito grande porque o que a gente tem pra consumir além dos comebacks geralmente são as fofocas das notícias dos nossos idols. Exatamente, mas lá na Coreia a Dispatch não é tão grande assim. Tão relevante igual a gente pensa. Exato, ela vive das polêmicas, ela se faz relevante quando ela tem uma grande polêmica pra revelar. Ela não é uma publicação que vende tanto da outras mais sérias lá dentro da Coreia. Exatamente. Então ela se vende com isso mesmo, carniça, né? Exatamente, então muita gente diria que ela estaria usando essa situação pra fazer mídia pra si. Trazer mídia pra deixar as pessoas de olho nela, atentas, porque em qualquer momento ela pode lançar alguma coisa. Não se sabe qual a teoria é verdadeira, se o contrato que ela tinha com essa tua empresa terminou e aí ela tá na iminência de lançar alguma coisa, em qualquer momento pode lançar, ou se ela não tem nada e tá só se fazendo. Exatamente. A gente não tem como saber. O que a gente tem é esses indícios e essa coisa que ela jogou. Eu sou mais inscrita na teoria que ela tá se fazendo e que é mídia, mas não sabemos de nada. Não sabemos. Pode ser verdade. E espero realmente, se for verdade, que a Dispatch mantenha esse casal bem guardadinho, porque a gente sabe. Não é brincadeira, não é nosso chip sendo reforçado, não é a gente tendo uma vitória para as gays. É uma... São vidas de duas pessoas que... Carreiras arruinadas. É a vida de duas pessoas. São duas vidas que... Dois sonhos que a gente tá mexendo, duas pessoas que batalharam muito pra chegar onde chegaram e que simplesmente um segundo, quando essa notícia, ou se essa notícia for publicada, acabou. Acabou. Porque a gente sabe como é que a Coreia é com questão casal LGBT. Não, é pior ainda, né? Casal já é tudo de ruim no olho deles. LGBT então é assassinato de uma carreira. Além de que isso é invasão de privacidade total da pessoa. E além de tudo, é você tirar uma pessoa que não está fora do armário do armário. É tipo insensível. É errado em todos os níveis. Você não tira ninguém do armário. Não, a pessoa que tem que, tipo, se pronunciar, posicionar na mídia, né? Exato. E ir à frente e falar de si mesma. Ou seja, não procure essas notícias caso elas saiam. Não dê biscoito pra despete. Não dê biscoito pra despete. Não se vanglorie, tipo, se seu chip era verdadeiro. Tipo assim, gente. Se algum dos nossos chips for verdadeiro, deixe as pessoas virem falar à tona. Quando elas se sentirem confortáveis. Não espera que eles sejam expostos dessa maneira, porque não vai ser legal. Não vai ser bom pra nenhuma das duas partes envolvidas. E fica aqui com o melhor meme que eu vi no Twitter. Que é um meme que eu vi falando assim. Temos zero dias sem estar puto com a despete. Nosso recorde foi de zero dias. Exatamente. A despete nunca deixa a gente sem estar puto com ela, né gente? Não. Ela gosta. Ela gosta. Então é isso, gente. Inscreva-se no canal, dá like nesse vídeo. Espero que a gente possa ter solucionado um pouco de onde que surgiu esses negócios. Porque a gente fala como se fosse tanto fato, mas a gente nem sabe de onde que veio esses rumores. E veio dessa publicação de 2016. Então passa pra frente pra algum coleguinho que tiver dúvida. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e é isso, gente. Um beijo. Anão. E apoiem os olhos, tá? Não dê biscoito pra despete. Não, gente. Não dê biscoito pra despete. Caso saia alguma coisa, abafa.